Olá, meus caros e minhas caras Tolkien Talkers! Esse vídeo é para você que viveu com a cabeça nas nuvens, porque nós hoje vamos falar finalmente das Grandes Águias. Opa! Espera aí! Não vai começar ainda não. Pessoal de São Paulo é tudo apressado mesmo, tudo na correria. Eu tenho que parabenizar aqui todo mundo que tem participado a gente, que a gente chegou nos 3 mil inscritos. Olha que bacana! E, pessoal, eu quero também dedicar esse vídeo a dois amigos nossos aqui, o Lohan dos Santos e o Henrico Carlos, que pediram para saber mais sobre as Águias. Agora sim, vá lá para o Ligerinho que estava querendo fazer logo o vídeo de uma vez. Bom, o vídeo vai ser longo, então já vamos mandando bala. O que dizer sobre esses seres tão salvadores? Eu digo salvadores porque sempre que a esperança está prestes a desaparecer nas histórias do professor Tolkien, lá vem as Grandes Águias para salvar a Pátria. A questão é que esse salvar a Pátria, dar essa ajuda incrível na hora que você mais precisa, é um artifício muito conhecido na dramaturgia, conhecido em latim. Esse artifício está escrito aqui, quer dizer Deus ex Machina. O que quer dizer isso daí? Ele quer dizer alguma coisa como mecanismos de Deus ou o Deus surgido da Máquina. Ou seja, quando a gente tem alguma coisa que precisa de uma solução incrível dentro de um roteiro, é como se o autor agisse como um Deus ali e desse uma solução. No caso, as Águias têm esse papel no Legendário aí, né? No caso, não seria o Deus surgido da Máquina, mas sim os Valar. Eu comecei o vídeo falando sobre isso, mas a gente vai parar agora e a gente vai falar sobre isso novamente, do Deus ex Machina, lá no finalzinho, lá na conclusão do vídeo. Então, já que a gente já falou até em latim agora logo no começo, vamos para a primeira citação que nós temos das Águias no Silmarillion. No Silmarillion é dito o seguinte, Espíritos na forma de falcões e águias sempre chegavam em voo à sua morada, se referindo a Taniquetil, a morada de Maui. E dela partiam, e seus olhos enxergavam as profundezas dos mares e penetravam nas cavernas ocultas, nos subterrâneos do mundo. Assim, traziam-lhe notícia de quase tudo que se passava em Arda. Olha que interessante, no texto é dito Espíritos na forma de falcões e águias. Então, nós temos aqui uma divisão. Nós temos as Águias, os animais, como a gente conhece hoje no nosso mundo, as Águias, e nós temos as Grandes Águias, que são esses Espíritos na forma. O que acontece? As Grandes Águias também são chamadas de as Águias de Maui. Elas são chamadas assim porque elas foram enviadas por Maui para ficar de olho nos Noldor quando eles saíram do exílio. Então, mesmo eles fazendo todas aquelas burradas, Maui e os Valar ainda tinham aquele amor por eles. Então, pediram para as Águias ficarem de olho nos Noldor e também ficarem de sobreaviso sobre qualquer movimentação de Morgoth. No vídeo dos Ents, eu falei que Eru Ilúvatar mandou alguns Espíritos para habitar entre as Águias e entre as Árvores, para proteger as criações de Havana. E a citação que nós temos no Silmarillion é essa daqui. Quando os filhos despertarem, o pensamento de Havana também despertará. E ele, Eru, convocará Espíritos de muito longe, que irão se misturar aos Keovar e aos Olvar, e ali residirão e serão reverenciadas. E a sua justa ira será temida." Então, é por isso que eu e o Sérgio não acreditamos que as Águias sejam Maiar. Nós acreditamos que realmente eles são Espíritos de outra categoria. Já tem um propósito. A mesma questão dos Ents, que tinham um propósito. Mas existem outros argumentos para falar que eles não são Maiar. Lembrando, é claro, que tudo em Tolkien é muito complicado de você afirmar. Eu só estou falando que tudo indica para que eles sejam Espíritos de outra categoria. Porque no começo do Legendário, realmente, Tolkien escreveu as Grandes Águias como sendo Maiar. Ou seja, como sendo algumas das Grandes Águias sendo Ainur. Só que depois ele mudou de ideia, porque ele achou que isso não seria condizente com o pensamento de Eru e Lúvata. Por quê? Porque Eru não autoriza animais terem Fear. Fear, aqui, está no plural, no plural para Alma, em Coenha. Alma ou Espírito. E o singular é Fear. E aí a gente também tem o... Se a gente tem a Alma, a gente também tem o Corpo. O Corpo aqui no plural também, em Coenha, é Roar. E aí a gente também tem o Roar, que é sem um Rzinho, no singular, que quer dizer em Coenha, Corpo. Então, o que acontece? Normalmente, Tolkien fala que os animais não têm Fea. E quem tem Fea são apenas os filhos de Lúvatar, ou seja, elfos e homens. Só que aí, posteriormente, os anões também tiveram, mas porque Eru teve toda uma questão ligada a eles. Então, os homens e os elfos e também os anões são chamados de Encarnados com E maiúsculo. Ou seja, são espíritos que foram feitos para habitarem em corpos a partir da vontade de Eru. No caso, os animais não são isso. Com o desenvolvimento do Legendário, Tolkien acabou descrevendo alguns animais falantes. Mas o fato deles falarem não quer dizer que eles tenham Fea, tenham alma. Mas sim, na última concepção de Tolkien, lá nos últimos inscritos, é que eles foram ensinados a falar. Essa é a última decisão de Tolkien, mais ou menos em 1955 para 1960, logo depois do lançamento do Senhor dos Anéis. O que acontece? O Tolkien chegou na conclusão final de que as águias foram ensinadas a conversar, a falar, pelos Valar. Assim como os Entes foram ensinados a falar pelos elfos. Em Arda, nós também temos outros animais falantes, só que eles são exceções, exceções naturais. Algumas coisas que são realmente liberadas pelo objetivo de Eru e dos Valar. Uma dessas exceções é o Huan, o cão de caça de Valinor, que eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Eu já sei que ia ter gente querendo perguntar aqui nos comentários, mas fica tranquilo que vai ter um videozinho bacana só sobre ele. Então eu vou fomentar se ele também está dentro das exceções e tudo mais. O que acontece é que os Encarnados normalmente têm forma humanoide. Se a gente parar para pensar, mesmo os Entes não têm uma forma humanoide necessariamente. Eu diria que é uma forma semi-humanoide, não é? Uma questão que fica em aberto, porque é meio árvore, meio gente. Então também fica essa questão aí. Já que Christopher foi muito criterioso, pegando os últimos inscritos de Tolkien, fazendo um bate entre as versões, entendendo mais ou menos como era a cabeça do Tolkien, ele chegou em algumas conclusões muito felizes no Silmarillion. Então aquela leitura que eu fiz, que Eru vai convocar espíritos para habitar entre as árvores e as águias, basicamente parece ser a última ideia que Tolkien tinha mesmo. Por isso que o Christopher escolheu para ele ficar no Silmarillion. Então nós temos que as Grandes Águias e os Entes são espíritos que habitam ou têm a forma de queovar animais, e é ou ouvar vegetais. Então logo nessa primeira introdução a gente já meio que matou a questão da natureza deles. Ou pelo menos chegamos o mais próximo possível que Christopher Tolkien chegou das Ideias do Pai. Qual foi a primeira grande águia a aparecer? Foi o Forundor. O Forundor era a maior das águias. O Senhor das Águias de Manwe. Segundo o Silmarillion, foi a mais poderosa de todas as aves que já existiram. E é dito que a envergadura de suas asas tinha 30 fédons. 30 fédons. Mas o que é um fédon? Fédon, em português de Portugal, é uma braça. Algo como uma braça ou uma braçada. É uma medida náutica. E ela tem pequenas diferenças entre Portugal, Inglaterra e Estados Unidos. Porém, nós temos uma medida que é meio básica, meio padrão para o mundo inteiro, ou pelo menos para os Estados Unidos e para a Inglaterra, que é o fédon de guerra, que é usado em navios de guerra. É muito comum que esse fédon tenha mais ou menos 6 pés. Então 6 pés dá mais ou menos 1,8 metros. Então vamos fazer essa conta aqui. É dito que a envergadura dele tinha 30 fédons. Um fédon é mais ou menos 6 pés. 6 pés é mais ou menos 1,80, 1,83. Então dá cerca de 55 metros de comprimento a envergadura. As asas abertas do Forundor têm 55 metros de comprimento. Vamos entender melhor isso? No nosso Silmarillion está dito que o Forundor tem mais ou menos 60 metros de comprimento, de uma ponta à outra da asa. Por quê? Porque a Braça de Portugal e a medida aproximada que a gente tem aqui no Brasil não é 1,8. Ele oscila de 1,82 a 2,2 metros. Então você tem essa oscilação. Mais ou menos seria 55 a 60 metros. Eu coloquei aqui um comparativo muito legal para vocês. Esse aqui é o tamanho de um homem, com 1,80 de altura. E aqui é o tamanho de um condor, que tem mais ou menos 3 metros de envergadura. Ou seja, a medida de uma ponta à outra da asa. O condor, as águias e o albatross têm as maiores envergaduras do mundo. Basicamente eu gosto muito desse comparativo do condor porque ele tem 3 metros. A maioria das águias tem 2,5 metros. E aí eu coloquei esse condor aqui. E aqui a gente tem uma super ave de rapina que existia na época pré-histórica, a Argenventavis Magnificens. Chique o nome, hein? Essa ave tinha 7 metros de uma ponta até outra. Então olha o tamanho dela perto de um homem. O que acontece é que essa ave era tão grande que ela só conseguia levantar voo, porque ela era muito pesada, ela só conseguia levantar voo se ela caísse de um penhasco ou alguma coisa assim, ou ela viesse correndo numa rampa e aí sim ela conseguisse fazer isso aqui. Eu até assisti um documentário na Discovery que falava sobre isso, que era muito difícil essas aves serem muito grandes, porque para elas levantarem o voo é difícil a aerodinâmica. Agora vamos ver quanto que dá mais ou menos o tamanho do Forondor entre os 55 e os 60 metros? Confere aqui. Olha só o tamanho do bichinho aqui. Esse é o condor. Esse é aquela de 7 metros pré-histórica. Esse é o tamanho do homem. Nem dá para ver direito aí na tela de vocês. Se você estiver assistindo no YouTube pequenininho, nem dá para ver o tamanho do homem. Mais ou menos o tamanho da metade do meu dedo aqui. Esse daqui é o tamanho do Forondor. Olha o tamanho dele. Ele tem o mesmo tamanho de um Airbus 330, que é maior que Boings, que carrega 300 pessoas. Então essa foi a maior das aves que já existiram. Também coloquei comparativo aqui em branco o tamanho das águias que é usado mais ou menos nos filmes do Peter Jackson e na maior parte das ilustrações. Por quê? Porque eles tomam como base aquele desenho que o Tolkien fez da grande águia em O Hobbit. Vocês lembram que o Bilbo está no ninho ali? O Bilbo está até de bota no desenho, que é um desenho bem legal, né? Então aqui eu coloquei o comparativo. Então as águias que a gente vê nos filmes são essas brancas aqui. E o Forondor é essa gigante. Então a gente tem um comparativo bacana. Por quê? Aqui de ponta a ponta, essas dos filmes têm mais ou menos 23 metros. Em compensação aqui a gente tem 60. Então nós vimos que o Forondor era titânico. Não era nem grande, nem gigante. Ele era titânico. Para quem ficou chateado com a história que o Sérgio desmistificou o tamanho do Smaug e do Ancalagon, o negro, que a gente pode saber mais ou menos que o Smaug tinha cerca de 6,10 metros de comprimento, de ponta a ponta, do rosto até a ponta do rabo. Então muita gente falou, poxa, mas é pequeno e tal. Bom, para quem queria alguma coisa titânica, está aí. Esse daí está comprovado que era titânico mesmo. Fica também esse comparativo somente para o Forondor, porque as outras eram águias grandes, como essa branca aqui. Até mesmo o Forondor, depois das citações que eu vou falar aqui na Primeira Era, ele não aparece mais no Legendário. Então muita gente acha que ele teve uma ação emergencial ali para a questão dos Noldor e do Morgoth. Uma vez que o Morgoth foi derrotado, aí o que eles fizeram? Acredita-se que os Valar, ou Manwy, necessariamente, chamou o Forondor de volta para Valinor. Então vamos lembrar das primeiras aparições, em ordem cronológica, basicamente, das aparições do Forondor e de suas grandes águias, desse povo das águias. A primeira aparição do Forondor foi quando ele ajudou o Fingon, filho de Fingonfin, a salvar, a resgatar das Fangorodrim, seu grande amigo Maedros. Para quem se lembra, o Fingon teve que cortar a mão do Maedros para conseguir resgatá-lo. E aí eles conseguiram fugir dali. Até esse momento, as águias moravam nas Fangorodrim, a pedido de Manwy. Então elas ficavam lá em cima dos picos de olho na movimentação do Morgoth. Depois, com o crescente poder de Morgoth, Forondor e seu grupo não ficaram mais vivendo ali nas Fangorodrim. Eles tiveram que se mudar. E aí eles foram para aquela cadeia montanhosa que guardava Gondolin, aquelas montanhas circundantes. O nome é Ekoriath, ou Ekoriath, que em Sindarin quer dizer montanhas circundantes. Nós também temos uma terceira forma de se escrever esse nome aqui, que é Eryd-Ekor. E aí nós temos que na parte sul dessa cadeia montanhosa, nós temos aquela região chamada de Crisaegrim, que quer dizer em Sindarin, fenda do topo da montanha. Mas também era conhecida como Morada das Águias. Forondor, além de ter uma grande amizade com Turgon e proteger Gondolin ali com seu povo, também ajudou no resgate. Na verdade, ajudou não. Ele fez o resgate do corpo do pai do Turgon. Quando Fingolfin morreu no combate com Morgoth, o Forondor desceu, conseguiu pegar o corpo e ainda deixou uma marca no rosto do Morgoth, que ficou para o resto da existência dele. E aí ele levou o corpo para que o Turgon pudesse fazer um enterro à altura do Grande Rei dos Noldor. Nessa mesma passagem, então, nós lembramos que o Morgoth ficou mancando, porque o Fingolfin acertou o pé dele, e também ficou com uma cicatriz do rosto ambas os ferimentos para o resto da vida. Também nós temos aquele desenho muito famoso do Donato Giancólo, quem viu o vídeo dos Ilustradores, sabe do que eu estou falando, daquelas águias levando quem Ruor e Rurin para dentro de Gondolin. Então nós temos também que a mando de Forondor, duas das águias do seu povo ali, levaram o Zedain lá para dentro de Gondolin. Outra ilustração famosa dessa cena também está lá nos filhos de Rurin, que é do Alan Lee. Além da região sul dessa cadeia montanhosa, que é a Crisaguein, nós também temos uma outra parte, que é Kirith Foronath. A Kirith Foronath é conhecida como a Passagem das Águias e ficava na região norte da cadeia montanhosa. Essa região ficou muito famosa quando Morgoth atacou Gondolin e aí o povo de Gondolin foi fugindo. O que acontece é que nessa fuga nós tivemos a morte do Glorfindel, que o Sérgio fez aquele vídeo muito bacana do Glorfindel. Quando Glorfindel caiu junto com Balrog, o que acontece? As águias, mais especificamente Forondor, vai até o abismo que ele caiu e traz o corpo dele de volta, para que ele seja enterrado com as devidas honras. Então aí todas as águias nessa região norte ajudam o povo a escapar e vão desobstruindo o caminho e atacando o exército de Morgoth. E aí nós temos finalmente a última inserção das Grandes Águias na Primeira Era. Na Guerra da Ira, Earendil, em cima de sua nau, a Vingloth, usou de Forondor e de seu povo para lutar contra Ancalagon e o exército de dragões alados de Morgoth. Depois disso, com o cataclismo que teve aí e Beleriand acabou por submergir, a gente não vê mais a figura do Forondor, mas nós ainda temos as águias. Então na Primeira Era nós temos em ordem cronológica o quê? As águias salvaram a pátria nos seguintes casos. No resgate de Maedros, depois no resgate do corpo de Fingolfin, ajudaram Hurin e Ruor, depois ajudaram Beren e Lúthien, resgataram o corpo de Glorfindel, e por último ajudaram Earendil na batalha nos Ares na Guerra da Ira. E aí nós já vamos para a Segunda Era. Na Segunda Era nós temos a grande figura da Ira de Númenor. E os Númenorianos consideravam as águias sagradas. Durante dois mil anos teve um casal de águias, de grandes águias, vivendo no Palácio do Rei, na torre mais alta do palácio, aqui na cidade de Armenelos, bem no centro da ilha. Ainda ao norte da ilha, aqui nessa região, na Ponta da Estrela, que eu chamo, porque é uma estrela, na área de Forostar, nós tínhamos a região de Sorontil. E aqui em Sorontil nós tínhamos uma população de águias, de grandes águias. Até porque Sorontil, em Coenya, quer dizer pico das águias. Eu falei aqui que na região central da ilha nós temos o Palácio e a Cidade do Rei. Só que bem no meio mesmo da ilha, praticamente, nós temos a grande montanha, a Meneutarma. A Meneutarma era, entre aspas, guardada por três grandes águias, que eram conhecidas como as Testemunhas de Maui. Por quê? Porque em Númenor existia um culto. Ou seja, três vezes por ano existia um culto em homenagem e agradecimento a Eru Ilúvatar. E durante esses cultos, as águias ficavam ao redor do pico da montanha, de sobreaviso para a segurança de tudo. Então, naquela região, somente as grandes águias realmente ficavam. E nas três vezes no ano, o Rei ia lá e prestava o culto em homenagem. As outras duas últimas citações que nós temos das águias em Númenor são citações, na minha opinião, tristes. Porque escute isso daqui. Durante o reinado de Ar-Pharazon, o último rei de Númenor, no Silmarillion é dito o seguinte, e do oeste às vezes vinha uma enorme nuvem ao entardecer, com a forma de uma águia, com as pontas das asas abertas para o norte e para o sul, e aos poucos ela assomava, encobrindo totalmente o pôr do sol, e a escuridão absoluta caía sobre Númenor, e algumas das águias traziam raios sobre as asas, e trovões rebeveavam entre o céu e as nuvens. Então é dito que essas grandes águias de nuvem com raios eram um aviso dos Valar para que os Númenorianos se voltassem para a origem das questões, como o Número foi uma dádiva, e como os elfos são diferentes de homens, porque eles estavam querendo realmente, entre aspas, estavam querendo ser elfos. Eles queriam a vida e a beleza que tinha Aman. Eles não estavam mais satisfeitos com o Númenor. E o Ted Nesmith fez uma imagem muito bacana disso daqui. A gente vê aqui os Númenorianos, alguns ajoelhados e com medo da águia. Então a gente vê aqui, no entardecer exatamente, uma grande nuvem em forma de águia com asas abertas de norte a sul, e tinham raios aqui. E aí você vê que até o mar vai ficando escuro, vai ficando negro, porque ela vai cobrindo tudo. Acontece que o Ar-Pharazon já estava com o coração tão corrompido que nem mesmo esse tipo de aviso foi o suficiente. Quando ele resolve atacar Aman, acontece uma segunda inserção das águias, que é uma grande revoada. Então as águias saíram em linha horizontal, uma do lado da outra, e eram tantas águias que se você olhasse no horizonte, você não conseguia ver onde começava ou terminava a revoada delas. Então imagina como se fosse um exército de águias, uma do lado da outra voando em direção a Númenor. E mesmo assim, mesmo com essa nuvem, com a revoada das águias, tudo em questão de alerta, não foi o suficiente. Ar-Pharazon endureceu seu coração, atacou Aman, e aí a gente teve a destruição de Númenor. E aí a gente já chega na Terceira Era, que é onde o pessoal já está acostumado mais com as águias. Nós temos que ir logo no Hobbit, que é uma capa de 1937, aliás, o ano que vem vai fazer 80 anos do lançamento do Hobbit. Aqui nós temos, o Tolkien gostava muito de simetria, e essa capa continua linda, né? Ela é bem simétrica, dividida, mas eu não sei se vocês já notaram isso, que a capa representa o bem. Nós temos o sol aqui e três grandes águias voando. E o verso representa o mal à noite, e nós temos o esmalgue e já está escuro. Está vendo a diferença? Então aqui nós temos um antagonismo, o bem e o mal. E as águias aqui no Hobbit já representavam o bem, assim como o sol representa. Ainda no Hobbit, nós temos a figura da Grande Águia. Ela é nomeada apenas como a Grande Águia, que ajuda a Thorin e a Companhia a escapar daquele ataque dos orcs e dos orcs. Ainda sobre essa entrada das águias para ajudar Thorin e a Companhia, eu gosto muito dessa imagem aqui. Ela é do Jon-ho e ela mostra aqui a Grande Águia, o Gandalf e o Bilbo, pequenininhos. Então é bem bonita essa imagem aqui acima das nuvens e a proporção é bem parecida com a do filme mesmo. Então o pessoal se baseou bem no tamanho da ilustração do Jon-ho. E nós temos novamente as águias na Batalha dos 5 Exércitos. Essa ilustração é fantástica. É de um artista chamado Matt Stewart. E aqui a gente vê o Beor pegando Thorin na pata aqui, resgatando ele. E as águias aqui lutando. São várias águias. Eu acho que o Peter Jackson não viu essa imagem. Se ele tivesse visto essa imagem, ele teria feito a batalha exatamente assim. Esse Beorne ignorante aqui, essa revoada de águias e tudo mais. E só os orcs e os orcs mesmo aqui. Eu acho muito bonito isso daqui. Acho que eu vou mandar um por e-mail para o Peter Jackson. Ainda lembrando, pessoal, esse negócio da Batalha dos 5 Exércitos, vamos deixar bem claro. São três exércitos, entre aspas, do bem contra dois do mal. São elfos, homens e anões. São três exércitos que se juntaram contra os dois exércitos, dos orcs e dos wargs. Os wargs são criaturas com organização, com língua. Então eles são um exército sim. Não é que orcs e wargs são um exército só. Não. São dois exércitos. Então são três contra dois. E aí nós temos os cinco exércitos. As águias não contam como exército. As águias são só aquela ajuda salvadora. Ainda na Terceira Era, nós temos agora no Senhor dos Anéis a inserção das águias. As águias tinham mais contato com Radagast e com Elrond. Como se fosse aquela questão de trazer as notícias. Traziam as notícias para o Radagast e para o Elrond. Mais ou menos com aquele funcionamento que tinha na Primeira Era do Fórandor ajudar nas informações do Turgon e até mesmo de Maui. A gente lembra que Gwaihir salvou o Gandalf no pináculo de Orphan e Isengard. A gente tem aqui na ilustração também do Ted Nesmith o Gandalf com gajato em cima do Gwaihir. O Gwaihir é tido como o Senhor do Vento, a mais rápida entre as grandes águias. Então na Terceira Era, entre aspas, a grande águia, a águia líder é o Gwaihir. Além disso, elas também ajudaram na Batalha do Moranon ou a Batalha do Portão Negro de Mórtor. É interessante que nessa hora, quando as águias estão chegando, alguém grita, as águias estão chegando. E o Pippin, na hora, ele está muito tonto porque ele enfrentou um troll e ele está prestes a desmaiar. E nessa hora ele lembra do Bilbo, que ele fala, parece que eu estou numa história do Bilbo ou algo do gênero. Então é muito bonito porque uma história remete à outra. Nesse Exército de Águias, nós temos que algumas são nomeadas. Em especial o Gwaihir, que salvou o Gandalf, e o Landroval, que é o irmão dele. E é dito sobre o Gwaihir e o Landroval o seguinte, abre aspas, as maiores de todas as águias do norte e os mais poderosos descendentes do velho Forundor. Olha que bacana. Então eles viviam naqueles ninhos ali nas Mist Mountains, nas Montanhas da Névoa, e são descendentes do Forundor. Além dessas águias, nós temos ainda mais uma terceira que é nomeada, que é o Meneodora, que é uma grande águia, jovem e veloz, e ajuda no resgate de Frodo e Sam, lá na Montanha da Perdição. Bom, pessoal, agora eu vou falar algumas curiosidades para vocês que vocês vão gostar. Aqui atrás de mim tem mais uma ilustração do Ted Naismith, com um Bilbo aqui, o Gandalf, e os anões sendo resgatados pelas grandes águias aqui. Porque muita gente, inclusive um grande autor que eu gosto muito, o Robert Foster, que eu fiz a resenha do The Complete Guide to Middle-earth, vocês lembram desse livro aqui, né? Eu fiz essa resenha em duas partes, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui. Ele acredita que a grande águia que nós temos lá no Hobbit seria o Gwaihir. Olha que interessante, porque ela não é nomeada no Hobbit e muita gente acha que é o Gwaihir. Só que eu tenho minhas dúvidas, eu acho que não é o Gwaihir, até poderia ser, mas não é dito e tem algum trabalhinho de detetive aí que a gente pode fazer para identificar melhor isso. Olha que interessante. Será que realmente o Gwaihir seria a grande águia do Hobbit? Lá no Senhor dos Anéis nós temos um diálogo do Gandalf com o Gwaihir. O Gandalf fala o seguinte. Você me carregou duas vezes, Gwaihir, meu amigo, disse Gandalf. Mais uma terceira e estaremos quites, se você estiver disposto. A primeira vez que o Gwaihir salvou o Gandalf foi em Orphan, lá em Isingar. A segunda foi lá no Pico de Celebrity, quando ele enfrentou o Baurav e morreu. Então quando ele retornou como branco, foi o Gwaihir que salvou ele. E aí ele fala uma terceira. A terceira foi justamente quando eles estavam no Portão Negro e foram salvar o Frodo e o Sam lá da lava, da explosão da montanha. Então por que ele falou que salvou três vezes e não contou as vezes que foram salvos no Hobbit também? Por que não contou quando foi salvo dos Orcs e dos Orcs e na Batalha dos Cinco Exércitos? Seria a quinta vez, entre aspas. Então fica a dúvida. Eu acho que se fosse o Gwaihir o Gandalf não teria falado essa terceira vez. Porém, o Robert Foster acredita que essa terceira vez quer dizer naquela temporada ali, na Batalha dos Cinco Exércitos. A gente já estaria sessenta e poucos anos, setenta e sete anos atrás disso. Então em setenta e sete anos poderia ter acontecido muita coisa e o Gandalf não contou aquelas duas. Ele ia contar só essas três que aconteceu nesse um ano que foi a jornada do Senhor dos Anéis. Até pode ser. É um bom argumento. Eu entendo que não é bem por aí, mas também não tenho como provar. Outra questão é que no Hobbit é dito que a Grande Águia usava uma coroa de ouro. E as quinze outras águias que ajudaram a salvar os anões usavam colares de ouro. Colares dourados. E nenhuma vez a gente vê no Senhor dos Anéis essas coroas, esses colares. Então fica aí a dúvida. É mais uma daquelas muitas pegadinhas que o Hobbit faz a gente cair, né? Se você quer saber de mais pegadinhas do Hobbit, a gente tem lá no top 20 curiosidades do livro Hobbit. Eu fiz dez curiosidades e o Sérgio fez mais dez. Então você pode conferir aqui. Eu vou colocar o número dos vídeos aqui, dos TTs, para você conferir lá. Até fiz aqui uma árvore genealógica. Olha que interessante. A gente tem um Fórum lá. Aí o que eu acredito? Eu acredito que nós temos o pai do Guaihir e do Landroval. Nós temos a Grande Águia em outra categoria aqui. Nós temos um espaço de mais de 70 anos aqui. Então pode ser que a Grande Águia sequer estivesse viva nos eventos do Senhor dos Anéis. Ou pode ser que seja mesmo. Fica a dúvida aí. Mas eu acredito mais nessa levada aqui dessa árvore genealógica. Mas isso aqui fui eu que fiz aqui só para a gente ter uma ideia mesmo. A minha ideia. E agora nós temos pequenas curiosidades. No livro do Senhor dos Anéis, logo no comecinho, na Festa do Bilbo, é dito que dentre as muitas formas que os focos de artifício do Gandalf têm, algumas delas são águias. Outra questão. A Elessar, que é a pedra élfica que inclusive, entre aspas, batiza o Aragorn como Rei Elessar, é uma pedra verde e ela é engastada num broche prata com o formato de uma águia de asas abertas. Olha que interessante. Inclusive o Aragorn usava um outro nome para não revelar a real natureza dele. Quando ele lutou por Rohan, lutou por Gondor e tudo mais, ele usava um outro nome que também tinha a ver com águia. Então o Tolkien gostava muito disso, dessa nobreza das águias. Nós temos uma outra questão, uma outra curiosidade, é que quando os Capitães do Oeste vão lá no Portão Negro e ganham a batalha, eles ficam um tempo num acampamento, lá no campo de Cormallen, que eu falei no Top Ten do Retorno do Rei. O que acontece é que antes deles voltarem, Gondor precisava ser avisada. O que acontece é que Guairir mandou uma das suas águias ir até Gondor e lá ele faz uma espécie, ele entoa uma espécie de uma canção, que é uma canção de júbilo. E a entoação e o tipo da escrita dessa canção lembram muito dos salmos bíblicos. Porque a gente sabe que não foi intencionalmente que Gandalf colocou tantas questões cristãs no Senhor dos Anéis. Mas depois quando ele foi revisando, ele percebeu que o livro se escreveu automaticamente com esses elementos. Não foi intencional, mas realmente eles existem ali. E a forma como você vê a canção que a águia entoa para avisar ao povo de Gondor que a vitória sobre Sauron foi completa, é bem no estilo dos salmos bíblicos. Se você tiver um tempinho, vai lá no final do Retorno do Rei e observa como é parecido. Outra questão é, para quem leu os contos inacabados, sabe que Tuor, logo no primeiro conto, ele vai passando por diversos portões de Gondolin. E se você não lembra, o quarto portão de Gondolin era o portão de ferro forjado. E lá nós tínhamos a imagem de Forondor, em ferro. Inclusive as viseiras dos guardas desse portão eram no formato de bicos de águia. Essas foram as grandes curiosidades. Agora, vou deixar aqui uma pergunta. Por que que eu vou deixar uma pergunta? Porque ela é muito pertinente e muita gente faz. Por que as águias não levaram o anel direto para a Montanha da Perdição? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, pessoal, porque é muito extenso. Tem muita gente argumentando de lá para cá, de lá para cá, mas fica tranquilo que a gente vai matar essa questão. Eu ia inserir nesse vídeo, mas ele já está muito comprido, então eu vou fazer um videozinho bacana só sobre isso daí. Mas eu posso afirmar que isso vem de encontro lá no comecinho do nosso vídeo. Lembra quando eu falei do Deus Ex Machina? Então, está vendo? A gente voou, voou, voou e voltou para o mesmo ninho. A resposta dessa questão de por que as águias não foram para lá tem a ver com esse Deus Ex Machina. Pessoal, eu quero agradecer esse voo que a gente deu pelas eras e pela origem das águias com vocês. Também vamos voar ainda nessa controversa teoria das águias até a montanha. Mas quero agradecer imensamente o apoio que vocês estão dando para a gente no Facebook, no Twitter, aqui no YouTube. Peço, por favor, continue curtindo, comentando e compartilhando. Faz muita diferença para a gente. Outra coisa também é que vocês devem estar percebendo que a Mireille está fazendo alguns vídeos agora aqui para a gente. Aproveitem o conteúdo que ela está fazendo. Galera, a coleção de livros da Mireille fica pau a pau com o Sérgio. É briga de gigantes ali. Eu sou pequenininho nessa história aí. A Mireille, além de ter uma coleção muito bacana, ela tem coisas que não tem mais em catálogo. Então essa apresentação dos livros realmente vai aguçar e deixar vocês atentos. Se amanhã ou depois gostou dos vídeos, está vendo algum desses livros bobeando na internet aí, no Mercado Livre ou numa Amazon, eventualmente alguém está se desfazendo disso por algum motivo, aproveitem, porque esses livros são muito bacanas. Então, agradeço mais uma vez. Espero que vocês fiquem com a gente aqui discutindo e comentando aqui embaixo. Um grande abraço. Namarié. Tchau. 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 Tchau.